Ele é um pernambucano e como um bom pernambucano que comemora o São João no mês de junho inteiro Ele nasceu no dia 24 de junho, ou seja, no dia de São João Ele tem uma história muito bonita e muito cheia de dificuldades O que é bonito é a maneira como ele conseguiu avançar na vida dele Ele nasceu, logo perdeu a mãe, não tem nenhuma grande recordação da mãe Até onde eu sei, nessa época ele tinha sete anos e já tinha que trabalhar porque havia perdido os pais Nasceu, a mãe morreu e não teve nenhum contato com o pai Desde cedo, o significado do trabalho para ele foi muito forte Então, o trabalho chegou muito cedo O tempo foi passando, a avó dele morreu E o amigo dela começou a cuidar dele Nisso, ele teve contato com o grande amor da vida dele E descobriu que essa mulher linda, maravilhosa Estava prometida para um outro cara Não contente com essa situação Ele ensinou ela a ler A decifrar um código numérico E teve que se mandar para outra cidade Para trabalhar E teve que sair de perto dela Sabendo desse casamento arranjado Ele mandou uma carta Nesses códigos dizendo No dia do seu casamento eu volto para te buscar E vou me embora com você Isso torna a minha admiração ainda maior A história muito mais rica Muito mais poderosa que qualquer romance fictício Uma coisa da vida real A vida se dando de uma forma muito bonita E muito romântica E muito difícil Parece um Shakespeare Parece uma parada dessas Eu fico ouvindo os feedbacks dele Em relação aos caminhos que eu estou trilhando De uma forma muito bacana Como se ele aproveitasse para agradecer a Deus Por estar indo bem a vida também Que eu levo Enfim, é sempre um reconhecimento E um alívio para ele Que as coisas andem bem comigo Por mais que a gente se encontre E converse de vez em quando É um pouco mais silenciosa Acho que ele não sabe Dessa admiração toda que eu tenho por ele E tal É provável que chegue um tempo em que Eu Queira falar com ele E não consiga mais Essa chance que eu estou tendo hoje De poder falar sobre ele E ele ainda vivo Tem que ser bem aproveitada Porque vai chegar um tempo Em que eu vou contar essa mesma história Numa conversa de bar Sobre uma pessoa que já não está mais aqui Entre a gente Então é uma pessoa muito íntegra Muito esforçada Muito amorosa Muito pura E muito batalhadora Então Tudo que eu faço Acho que tem a ver com isso também Vem daí Eu acredito que a gente Sempre é uma extensão De um movimento Que começou antes da gente nascer Às vezes se opondo aquilo Às vezes Dando continuidade àquilo Então É justamente Nele Que eu vejo Todas as bases De um caráter que eu tento ter Da maneira Que eu tento viver a vida Da maneira romântica Que eu tento me envolver com as pessoas Como ele contou essa história De ter mandado um bilhete Para a mulher que ele amava Dizendo que não ia deixar ela se casar com outra Chegar no dia do casamento Era um bilhete num código E em cima da hora ele aparecer A fugir com ela Essa maneira romântica Assim amorosa de viver E isso está diretamente ligado A tudo que eu faço Como ele Eu também me sinto treinado Para ir andando Sem olhar para trás E carregando quem tiver comigo Então São por essas razões Que eu escolhi ele Para ser o meu herói E ele é o meu avô E Até hoje Eu chamo ele de Vovô Yeié Mesmo sabendo que o nome dele é Manuel Manuel Brás da Silva Então Esse é o nome do meu avô Prefiro que Que ele seja chamado de Vovô Yeié Não só por mim Vovô yeié Obrigado.